Foto 1 de 15 grávida, Tata Verneck já aposta no sexo do seu primeiro filho com o ator Rafa Vitti. Foto 2 de 15 em uma conversa com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, a apresentadora falou que já tem um palpite. Foto 3 de 15 por pura intuição, é menino, disse. Foto 4 de 15 grávida de 6 semanas, Tata Verneck teve um pequeno deslocamento de placenta. Foto 5 de 15 está de repouso em casa. Foto 6 de 15 além de falar seu palpite sobre o sexo do bebê, Tata falou sobre o nome do filho. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 7 de 15. A apresentadora garantiu que não irá escolher nomes da moda. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 8 de 15 como Enzo e Valentina. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 9 de 15 e brincou, estou tentando inventar algo novo. Por enquanto só descartei Tenório e Everaldo. Os outros estão valendo, disse. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 10 de 15 grávida, Tata Verneck espera seu primeiro filho com o ator Rafa Vitti. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 11 de 15. Os dois assumiram o namoro no início de 2017. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 12 de 15 e ficaram noivos do ano passado. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 13 de 15 o casal pretende-se casar esse ano. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 14 de 15 atualmente. Rafa está na novela Verão 90. Foto Instagram barra arroba Tata Verneck parêntese que fecha foto 15 de 15 e Tata grava o programa Lady Night. Foto TV Globo. Grávida, Tata Verneck já aposta no sexo do seu primeiro filho com o ator Rafa Vitti. Tata Verneck brinca sobre gravidez, ainda não tenho barriga, só há de seis meses que eu já tinha, hein? Uma conversa com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, a apresentadora falou que acredita que esteja esperando um menino. Por pura intuição, é menino, disse. Grávida de seis semanas, Tata Verneck teve um pequeno deslocamento de placenta e está de repouso em sua casa no Rio de Janeiro. Além de falar seu palpite sobre o sexo do bebê, Tata falou sobre o nome do filho. A apresentadora garantiu que não irá escolher nomes da moda como Enzo e Valentina e brincou, estou tentando inventar algo novo. Por enquanto só descartei Tenório e Everaldo, os outros estão valendo, disse. Grávida, Tata Verneck espera seu primeiro filho com o ator Rafa Vitti. Os dois, que estão juntos desde 2017, ficaram noivos no ano passado, será que vem? Casamento por aí, não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho